E o Fluminense, hein? Perdeu para o Grêmio, com direito a baita declaração polêmica após a partida. Rapaz, acabou! Tem que ser preso! É covardia isso aí! O Fluminense que visitou o Grêmio neste domingo fora de casa e foi derrotado por 2x1 no Brasileirão, com direito a reestréia do Luan e baita treta na arbitragem. Então, bora ver alguns detalhes dessa partida que deu resenha, rapaziada. Um lance que gerou bastante polêmica na partida é o pênalti não marcado em cima de Nino, nos acréscimos do jogo, e deixou Felipe Melo e Fernando Diniz revoltados. Se liga aí, ó! Às vezes foi sem querer, eu disse que eu disse que era a revisão. Se o árbitro mandar seguir, olha só, o jogador do Fluminense já está colocando a bola na marca do pênalti. Isso tudo é jogo mental, é pressão para cima da arbitragem. Rapaz, acabou! Tem que ser preso! É covardia isso aí! Ô, CBF, isso não existe, CBF! Esse camarada aqui tem que ser preso! Pênalti, claro! Roubaram o Fluminense! Roubaram o Fluminense! O Fluminense foi roubado! O Fluminense foi roubado! Olha lá, olha lá! Roubado! Esse juiz tem que ser preso! Porque é isso que fazem comigo! Quando eu sou expulso, quando acontece qualquer coisa, é isso que acontece comigo! Comentarista, de arbitragem! O Pedro, ninguém vai falar nada! Eu quero escutar aqui, o que vocês têm para falar? Porque é raio, mano, tudo bem, mas e o VAR? Onde é que está o VAR? Já é difícil pra caramba ganhar do Grêmio fora de casa! Aí tem um pênalti claríssimo! E o VAR faz que nada aconteceu! É um roubo! Isso é uma covardia! Covardia! Aí querem fazer o que for comigo que façam! Eu não vou deixar de falar a verdade, não! Covardia! O Fluminense foi assaltado! Não vem fazer gracinha, não, tá? Tô logo avisando! É, porque o Felipe pode ser multado! Liberdade de expressão! Beleza? Tô dentro da minha casa aqui, ó! Liberdade de expressão! Valeu? Covardia, rapaz! Em relação à arbitragem, mais uma vez, eu acho que é uma crítica constante que eu faço, extremamente conivente com quem não quer jogar, não acelera o jogo em momento nenhum, e por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimo, sugiro a vocês que vê quanto tempo que teve de jogo, bola em jogo, por conta dos momentos que os jogadores do Grêmio ficaram no chão. Assim, deve ter dado o duplo, pelo menos, mas não tem nenhum tipo de ação da arbitragem pra acontecer esse tipo de coisa. O que tem é quando os jogadores, dependendo do jogador que cai no chão e abre os braços, eles dão cartão amarelo. Eu gosto de dar cartão amarelo, mas de bola rolando, a arbitragem não gosta. E o pênalti no final do jogo, pra mim, foi um pênalti claro, fácil ser marcado por vários, fácil ser marcado. O jogador pisa no tornozeiro do Ninho, só vê. Obviamente que não é de propósito, mas é pênalti. Os pênaltis, na maioria, ninguém faz pênalti de propósito. Faz pênalti porque, acidentalmente, o jogador chega atrasado, ou bota a mão na bola, e os pênaltis são cometidos. Então, a arbitragem, mais uma vez, foi determinante o resultado do jogo. Eu acho que, principalmente no primeiro tempo, a gente teve uma soberania no jogo. O principal erro do Fluminense foi a falta de concentração. As poucas vezes que a gente teve que baixar a linha pra marcar o Grêmio, a gente, com 10 homens atrás da linha da bola, eles conseguiram fazer uma jogada até de certo ponto simples, envolvendo três jogadores, tocando e ultrapassando. A gente acabou tomando o gol, o segundo gol foi parecido também. A gente teve um volume ofensivo muito grande, muito grande mesmo, tivemos o domínio, a parte tática e técnica do jogo, muitas chances criadas, e a gente aproveitou mal no primeiro tempo. Mas o principal problema foi o descuido na marcação, que era uma coisa que a gente tinha melhorado muito, a gente estava oferecendo quase nada aos adversários, e a gente, acho que teve uma falta de concentração mesmo ali, que era uma coisa que a gente pode, pode cometer, jogando com uma equipe que tem jogadores de qualidade. No segundo tempo, o jogo foi muito picado e prejudicado pela ação da arbitragem, pela comivência que ele teve, e a gente para o jogo. Quando para, é dois, três gols a toda hora. Dois, três, quatro. E aí o jogo, a bola não anda. Bola não anda, bola não anda. Mas mesmo assim, principalmente nos últimos finais, a gente teve muito próximo de empatar o jogo, em que pese alguns contra-ataques que a gente cedeu para o Grêmio. Além da resenha do gol, teve a reestreia de Luan, que entrou, jogou e deu uma baita entrevista. Bora dar uma olhadinha aí. Qual é a tua sensação, a tua emoção de voltar a jogar, de entrar aqui no gramado da arena com a camisa do Grêmio? Primeiro, a felicidade de poder voltar a jogar, né? É isso que eu mais amo na minha vida. Então, feliz de ter voltado para o Grêmio, de poder encontrar essa torcida e receber todo o carinho. É uma sensação indestrutiva e só quero aproveitar agora essa bela vitória hoje contra um grande time. Aproveitar junto com meus companheiros, é isso. E aí, o que vocês acham da decisão do árbitro, da partida e não ter marcado o pênalti no Nino, hein? Vocês acham que o Fluminense foi prejudicado? Comenta aí, deixa o like, siga o canal. Valeu!